O toque de bastões O toque de tuas mãos Eu quero ver teu rosto e receber perdão E te tocar, Senhor, irmãs da tua função Sentir a tua cura, o toque de tuas mãos Abre meus olhos, Senhor, também as obras de tuas mãos Eu quero ver teu rosto e receber perdão E te tocar, Senhor, irmãs da tua função Sentir a tua cura, o toque de tuas mãos Abre meus olhos, Senhor, também as obras de tuas mãos A beira do caminho a mendigar Lá estava a morte meu aclamar Jesus, filho de Davi Ter a compaixão de mim Não se importou com a multidão Pois a bênção queria receber Quanto mais me diziam para calar Mais parte meu gritava, parabéns do ganho Eu quero ver teu rosto e receber perdão E te tocar, Senhor, irmãs da tua função Sentir a tua cura, o toque de tuas mãos Abre meus olhos, Senhor, também as obras de tuas mãos O toque, o toque, o toque de tuas mãos O toque, o toque, o toque de tuas mãos O toque, o toque, o toque de tuas mãos O toque, o toque, o toque, o toque de tuas mãos Inundar na agonha Me encharcar na unção Deixar a cura vir Ter uma nova visão Eu quero ver teu rosto e receber perdão E te tocar, Senhor, irmãs da tua função Sentir a tua cura, o toque de tuas mãos Abre meus olhos, Senhor, também as obras de tuas mãos Eu quero ver teu rosto e receber perdão E te tocar, Senhor, também as obras de tuas mãos Eu quero ver teu rosto e receber perdão E te tocar, Senhor, irmãs da tua função Sentir a tua cura, o toque de tuas mãos Abre meus olhos, Senhor, também as obras de tuas mãos E te tocar, Senhor, irmãs da tua função Sentir a tua cura, o toque de tuas mãos Abre meus olhos, Senhor, também as obras de tuas mãos As obras de tuas mãos As obras de tuas mãos Puta, 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 puta